A facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domingo. Ele era o secretário de segurança da época. Ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Março de 2021. Anderson Torres vira ministro da Justiça e Segurança Pública com uma prioridade. Cooptar as polícias para a causa golpista. E horas após tomar posse como novo ministro da Justiça, Anderson Torres comunicou que vai trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A medida tinha um motivo. Em 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição. O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso. Envolvimento que incluía tirar a confiança do povo nas urnas. Que sejam enviados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. O pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Como o golpe não veio, Torres foi para a segurança do Distrito Federal. E diminuiu o contingente policial justamente quando o acampamento golpista crescia. Não seguraram! Não tem como segurar! Como se não bastasse, Torres abandonou suas funções, mesmo sem estar de férias. Agora, ele precisa explicar o quanto agiu por iniciativa própria. E o quanto foi a mando do ex-capitão derrotado.